Olá, companheiros e companheiras. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 17 de fevereiro de 2021, para comentar os recentes episódios da política brasileira. Sobretudo o fato ocorrido na noite de ontem, terça-feira, de carnaval, em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do inquérito dos atos antidemocráticos contra a República, decidiu pela prisão do deputado Daniel da Silveira, um deputado que vem constantemente atentando contra a democracia no Brasil, tendo sido o autor de diversos atos antidemocráticos e um deputado que prega a luz do dia a ditadura, inclusive o fechamento da casa a qual ele pertence, que é a Câmara dos Deputados. Só que o deputado, nesse episódio recente, passou de todos os limites que possa ser possível imaginar para quem quer conviver no regime democrático. O deputado Daniel da Silveira sugeriu que os ministros do Supremo Tribunal Federal haviam cometido uma série de crimes e que não teria solução que não fosse fechar o Supremo Tribunal Federal, sendo que a República Federativa do Brasil tem como um dos seus princípios alimentares, o princípio fundante da República Federativa do Brasil, a independência entre os poderes e mais do que isso, a democracia no Brasil não é um valor colocado para um governo. O que está a se julgar não é um ato de um governo ou de um parlamentar. O que está a se julgar nesse momento é a amplitude e as consequências de um ato dessa natureza, que vem sendo constantemente feito pelo deputado Daniel da Silveira, que se impõe em cima da lei e da ordem, se coloca como se a imunidade parlamentar fosse um princípio inatacável e inatingível. A imunidade dos atos dos parlamentares, em especial aqueles ligados e relacionados ao mandato, deve ser protegida, pois assim a Constituição previu. Mas essa imunidade não há de se confundir com a capacidade de cometer crime e passar impune. Não é isso que prega a Constituição. Ao contrário, a Constituição prevê que nenhum direito pode ser absoluto. E nesse caso é muito acertada a medida do Supremo Tribunal Federal. Aliás, medidas como essas deveriam ter sido tomadas há mais tempo. Porque se isso fosse feito no passado, certamente não teríamos na presidência da República hoje um genocida, que durante 30 anos da sua vida pública defendeu junturnamente o golpe militar e o AI-5, inclusive a tortura, que é crime imprescritível e inafiançável. Então essa medida vem em boa hora, não há de se confundir. A liberdade do exercício do mandato parlamentar, que é preceituado na Constituição como algo sagrado, como algo protegido, tutelado pela Constituição com a possibilidade que alguém cometa crime em nome desse mandato parlamentar que é conferido pelo povo. Um grande abraço a todos e todas. Seguimos na luta.